...cultural neste ano, destaco por fim a importância econômica e social da nossa festa. No momento em que tanto necessitamos, vamos ter aqui geração de renda e de empregos diretos e indiretos, criados a partir da realização dos eventos. Vamos movimentar a economia da cidade. Terá que revigorar a nossa economia e a nossa marca da terra de quem faz bem feito. Agradeço e parabenizo os organizadores e as pessoas de Padre Alcivã, nosso paro, Dom Antônio, nosso bispo. Reafirme em palavras o que já disse em ações. Contem com a Prefeitura e com o Prefeito para sempre realizarmos eventos que promovam paz e alegria ao nosso povo. Vamos, Caicó, pelos próximos dez dias, unirmos nossos corações e mentes numa grandiosa corrente de gratidão e amor. Agradecemos por nossas vindas. Peçamos por aqueles que, se fossem vivos, estariam aqui. Por eles, vamos nos alegrarmos e reencontrarmos em Santana. Pois, Senhora doce e clemente, Mãe da Graça e do Perdão, abrigai-nos docemente dentro em vosso coração. Muito obrigado e feliz Fécia de Santana de 2022. Nós agora vamos nos dirigir lá para o palco, para o início da Santa Missa. Após a Santa Missa, o nosso jantar de confraternização. Mãe da Graça, o nosso jantar de confraternização. A bandeira de Santana de Caicó foi hasteada pelo nosso prefeito, pelo vice-prefeito, nosso bispo de Ossesano conosco, nosso pároco Alcidão Tadeus e toda a nossa equipe de organização da festa de Santana de Caicó. Nós não podemos iniciar esta Santa Missa sem agradecer a todos os que estão fazendo a festa de Santana de Caicó. Nossas funcionárias e funcionários domésticos, enquanto nós estamos aqui, estão cuidando daqueles que estão chegando. A polícia militar do Rio Grande do Norte, os seguranças civis, a guarda rodoviária de trânsito e a polícia estadual de trânsito. Os garçomis, as garçomis, as garçomis, as pessoas que estão por trás dos balcões para os comes e os bebes que fazem a festa de Santana de Caicó. O pedido que eu faço, não se esqueça de dar hora extra às pessoas que estão trabalhando para você durante a festa de Santana de Caicó. Porque nós não podemos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo sem estaria hoje aqui, se tivessem sido vacinadas quantas pessoas. Nossa memória é agradecida. Agora todos juntos de pé, cantemos o canto de entrada da Missa de Abertura da Festa de Santana de Caicó. 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 Levas o pecado de seu lar Senta-me, meu coração, me ilumina E deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre-me as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre conosco Bendito seja Deus Que nos rende o amor de Cristo Uma boa noite para todos e para todas Boa noite a todos que estão nos acompanhando Pelo Sistema Rural de Comunicação Pela nossa Rádio Rural FM Pela nossa Rádio 95 FM Pela TV Curtição Pelas redes sociais Da Paróquia da Catedral de Santa Meus irmãos e minhas irmãs Mas ontem nós acolhemos os peregrinos Hoje, oficialmente, abrimos a festa de Santana A festa de Santana de Caicor A festa de Santana do Ceridó A festa de Santana de todos nós Neste ano de 2022 Queremos pedir a Santana, que é Mestra Que ela possa nos ensinar Ao ouvir o Seu Filho Jesus Que nos fala pela Palavra Que nos fala pelos sinais do tempo Com esse Espírito Celebremos essa liturgia E nesses ritos iniciais Diante de Deus, que é infinita misericórdia Reconheçamos os nossos pecados Peçamos perdão Se o fim não pediu perdão Desferrei Em nome da voz E com meu coração De inquieto Desormir Lutar E mesmo sem saber Como este sabe Peço Misericórdia Senhor Misericórdia Isso Misericórdia Senhor Misericórdia 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 Meu Pai Misericórdia 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 Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Na alegria da festa de Santana Entonemos Nosso índio Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens Por Ele amados Senhor Deus 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 Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Os nossos Bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças Por Vossa E Vista Glória Senhor Jesus Cristo Filho O Distrito Senhor Deus Amém 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 Vós sentirás o pecado do mundo Vem de verdade de nós Vós sentirás o pecado do mundo Acordei a nossa súplica Vós que estás à direita do Pai Vem de verdade de nós Só vós sois o Santo, só vós o Senhor Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Oremos o silêncio do nosso coração Apresentemos a Deus nossos pedidos, nossos orgulhos De modo especial, lembremos-nos de tantas pessoas Que celebraram conosco a festa de Santana E que partiram nesses dois últimos anos Vítimas da pandemia, vítimas da Covid Nós queremos rezar também Por alma de João Porfírio De Trindade, Júnior, sétimo dia Geraldina Severina da Silva, sétimo dia E por alma de Padre Francisco Martins Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhos E multiplicai em nós os dons da vossa graça Para que repletos de fé, esperança e caridade